Era noite de quinta-feira e tudo estava tranquilo no posto da Polícia Rodoviária Federal em Altamira. Mas de repente, surge nas imagens de circuito interno um casal chegando em alta velocidade em uma motocicleta. Nas mãos da mulher, um bebê completamente roxo e já desfalecido. Ela é entregue nas mãos do policial que corre ao encontro dos dois. No canto inferior da tela, é possível ver o homem que aparece colocando as mãos na cabeça. Ele é o pai da criança e está completamente desolado. Foram minutos de total aflição. O policial do vídeo é Rivaldo Júnior II, que trabalha na instituição apenas quatro meses. Então, eles chegaram muito rápido, gritando, pedindo socorro para salvar a filha deles, que estava sem respirar, estava desacordada. A mãe dela me entregou ela nos braços, pediu para salvar a filha dela. E aí, quando eu recebi aquela criança desacordada, sem respirar nos braços, eu sabia que cada segundo ali era importante, era crucial para mudar a história, o final da história. E aí, de imediato, eu me concentrei na técnica de Heimlich, que eu aprendi no ano passado, no curso de formação da PRF. E aí, foquei na técnica e fiquei me policiando para fazer a técnica correta na criança. E, como resultado, após algumas compressões toráxicas, a criança começou a chorar, começou a respirar normalmente. A voz de Rivaldo ainda embarga ao lembrar da noite em que seu conhecimento foi posto à prova. E aí, eu coloquei ela nos braços. De imediato, ela parou de chorar, né? E começou a brincar, mexeu na minha capa aqui. Ele conta que, ao ver a criança respirando normalmente, já no colo da mãe, passou um filme em sua cabeça. Então, depois, não teve preço de ver a criança ali, sem chorar, normal, no braço da mãe dela, brincando, né? Então, não teve preço. De imediato, eu até olhei para a viatura da PRF, né? Para o símbolo da viatura ali que estava na minha frente. E aí, eu vi o valor que teve o curso de formação no ano passado. Vi o valor que teve o empenho dos instrutores, né? Que, de modo intenso e repetitivo, nos ensinou as técnicas de primeiros socorros. E, de modo que, nos preparou, né? Para cumprir a missão mais importante da PRF, que é salvar vidas. O que Rivaldo não sabia é que a nossa equipe já havia preparado tudo para realizar um reencontro. Oi, tia. Oi, tia. Boa tarde. Que felicidade de ver essa menina linda. Olha, tia. Ô, bebê. Ih, tia, tá brava. Ô, bebê. Ô, bebezinha. Tudo bom? Tudo bom, bebê? Agora tá tudo bem, né, filha? Ao ver o policial novamente, os pais relembram os momentos de angústia que a família viveu. Era por volta das sete horas da noite de quinta-feira. Maria Alice estava em cima da cama. A mãe, com medo da menina cair, a deixou no chão, brincando, enquanto saiu. Foram questões de minutos. Quando o pai entrou no quarto, percebeu que havia algo de errado, pois a menina não estava respirando. Um minutinho que ela descuidou, eu fui lá olhar, ela já estava muito avançada. Ela já estava querendo voltar, agoniada, sem poder respirar, sem poder chorar, até mesmo chorar. Aí nós trouxemos ela de lá pra cá, a gente tentou bater nas costas dela, que é o realmente que a gente vê. Bater nas costas dela, só que não voltou. Aí que a mãe dela teve a ideia de a gente ir na polícia rodoviária, que fica aqui perto. Aí a gente correu pra lá na moto, sem capacete, sem nada. Segundo eles, ainda no caminho, pensaram ser tarde demais pra socorrer a filha. Ela, na verdade, daqui pra lá, eu acho que pra nós, nosso pensamento, ela já estava sem vida, porque ela todo tempo com o olho revirado e muito molinha, o corpo dela já estava muito mole. Nós entregamos pra ele, minha esposa sentou no chão, na calçada da polícia, e eu virei as costas, eu botei a mão na cabeça e virei as costas, a gente pensou que ela já estava morta. Depois do susto, o sentimento agora é de gratidão mútua. Não, toda hora quando eu olho pra ela, eu vejo ele. Apesar do susto, né, quando a gente olha, que vê ela sorrindo, eu... A primeira vem em mente em ele, porque primeiro Deus, né, e segundo ele que salvou a vida dela. Para o policial poder segurar Maria Alice no colo, dessa vez, sorrindo, não tem preço. É uma sensação, como eu falei, que eu nunca senti antes. Aqui tá sendo um presente pra mim ter a oportunidade de segurar ela novamente, só que dessa vez tudo tranquilo, né, graças a Deus, sem nenhum problema, né, com... E vendo aqui, ela bem de saúde, sem sequelas, nossa, tá perfeito mesmo. Perfeito, sem palavras pra descrever a sensação que eu tô sentindo agora. Né, bebê? A técnica que salvou a Maria Alice foi a manobra de Heimlich. Por isso, a nossa equipe foi até um profissional que atua em primeiros socorros do SAMU pra mostrar os detalhes de como a técnica é realizada. A pessoa tem que estar realmente calma. Se você conseguir manter a calma e conseguir lembrar das manobras que a gente vai ensinar aqui, você consegue reverter um engasgo de um bebê. O socorrista ressalta que é preciso estar atento aos sinais que o bebê apresenta pra ter certeza que se trata de um engasgo. O bebê, diferente do adulto, ele não tem como lhe avisar. Ele vai chorar por um certo período e vai calar de uma hora pra outra. Ele cala. Você tem que estar atento. Ele vai ficar levemente vermelho ou arrocheado. Ele vai respirar com muita dificuldade. O peitinho dele vai respirar mais rápido, né, vai mover-se com mais rapidez. Você vai perceber a diferença. E você tem que imediatamente pegar o bebê e você tenta visualizar se dá pra tirar o que está preso. Se você consegue visualizar, dá de usar como pinça ou como gancho e retirar. Se não dá pra visualizar, então não tente. Existe o risco de você, inclusive, colocar mais pra dentro. Por isso a gente nem recomenda que se faça isso. Deixa pra um profissional da saúde tentar. Segundo ele, é importante que ao realizar a manobra, o bebê esteja sempre levemente inclinado. Pois se houver algo preso na garganta, a própria gravidade ajudará a expelir. Eu vou pegar o bebê, que eu já sei que está engasgado. Eu vou virá-lo com a preocupação de firmar em forquilha o meu dedo pra não deixar o pescoço dele cair. Eu vou virar o neném. Eu posso permanecer em pé, sentado ou de joelho. Depende do tamanho da criança e da minha força física. Eu vou inclinar a cabeça do bebê levemente em relação ao bumbum e vou dar cinco palmadinhas na região das costas, na linha dos ombros dele. Um, dois, três, quatro, cinco. Essas palmadas não podem ser muito suaves. Senão não faz efeito. Eu viro imediatamente o bebê e eu vou fazer cinco compressõezinhas com dois dedinhos apenas na região dos mamilos, na região intermamilar. Dois dedinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Viro novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando eu paro? Quando o bebê voltar a chorar, quando o bebê voltar a cor normal ou quando você vê que o objeto foi expelido. O empenho foi grande ao realizar o curso de primeiros socorros. Mas Rivaldo jamais poderia prever que em tão pouco tempo de carreira teria um desafio tão grande pela frente. A preparação foi muito boa, né? E a missão principal da gente, que é salvar vidas, foi cumprida, graças a Deus. E a Maria Alice quer dar a opinião dela também, né, Maria? Pelo jeito ela quer dar a opinião dela. Com um sorriso no rosto da família e do herói Rivaldo, todos se esquecem, pelo menos por alguns momentos, os minutos de desespero e angústia que por pouco não terminou em tragédia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho